Os dados oceanográficos e meteorológicos são utilizados em todas as fases de um empreendimento offshore, certo? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma tabela que foi retirada de um paper da OTC, da Offshore Technology Conference, que mostra que tipo de dado e que atividade aquele dado está relacionado, certo? Nesse slidezinho aqui que eu estou mostrando para vocês, eu selecionei duas coisas interessantes. Uma pequena tromba d'água próximo de uma jaquetinha, de uma foto que eu tirei da internet, isso é bem interessante, né? Recentemente eu acabei de receber de um amigo meu, um colega nosso da Petrobras, que trabalha na Bacia de Santos, uma pequena tromba d'água dessa, que ocorreu no dia 2 de maio, nas proximidades do nosso FPSO Cidade de São Paulo, que fica no Campo de Sapinho A, bem parecida com essa, certo? E essa outra figura aqui mostra um rebocador, um supply furando uma onda na Noruega, que ele possui ondas bem elevadas e curtas, a depender da situação de vento. E como vocês podem ver, ele está recebendo e entrou praticamente naquista da onda aí, né? Bom, que dados são esses, pessoal? Os dados que eu vou tentar discutir com vocês ao longo do dia, que eu quero que vocês se familiarizem, porque eles vão ser, de alguma forma, utilizados por vocês, trabalhando na indústria de petróleo offshore, são, os dados meteorológicos estão em azul aí, certo? São os ventos, que vocês vão ver que tem uma representação vetorial, ou seja, toda vez que a gente fala de vento, a gente se refere ao vento com uma velocidade, uma direção, certo? Temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade relativa, precipitação, tudo isso é usado em projetos de sistemas offshore, principalmente pelo pessoal de facilidades. O pessoal de facilidades precisa dimensionar, por exemplo, o sistema de agavá, que é ar-condicionado e refrigeração da plataforma, eles usam muitas informações de temperatura do ar, umidade. O pessoal de projetos de sistemas de drenagem de convés, usa a informação de precipitação para saber quanto de água pode cair numa chuva intensa, e quanto tem de ser drenado para os tanques de drenagem, certo? Porque a água não pode ir direto para o oceano, ela tem de passar primeiro para o tanque para ser tratada antes de ir para o oceano. Então, todas essas informações em azul são usadas para projetos de sistemas offshore. E a parte oceanográfica está em preto, embaixo, certo? A gente vai falar sobre as ondas, as ondas de gravidade, né? Falaremos sobre correntes marinhas, falaremos um pouquinho sobre temperatura da água, densidade, salinidade, velocidade do som. Nesse curso, em particular, eu não vou abordar a velocidade do som, não, mas é um parâmetro importante para o pessoal da sísmica. Mas ele é basicamente calculado a partir da temperatura e salinidade por uma equação exponencial, certo? Música 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 Música